Olá alunos, vamos resolver aqui um caso de transferência de calor por meio de uma parede dupla. Bom, vamos imaginar então que eu tenho uma parede composta de dois materiais, cujos K sejam dados aqui. O primeiro material então ali é 1,2 de quantidade térmica e o outro K de 0,3. A unidade do, para quem não lembra, o K é o coeficiente de condução de calor, coeficiente de condutividade térmica. Quanto menor o K, mais isolante é o material. Bom, desse lado aqui, desse lado dessa parede aqui, eu tenho 20 graus de temperatura, desse lado 35 graus. Então o calor, ele tem um fluxo preferencial, vai mais quente, mais frio, ele vai tentar passar para cá, por condução. Só que primeiro, antes de chegar na parede, ele vem por convecção, chega na parede e atravessa por condução, e depois ele sai, por outro lado também, por convecção. Então tem que entender que isso aqui é uma mistura de convecção, condução e convecção. Lembrando que nesse caso aqui eu tenho duas paredes. Então ele passa pela primeira parede e depois vai para a outra, ele segue o caminho dele por condução. O coeficiente de transferência de calor por convecção, H, ele é dado, no caso externo, é 20 watts por metro quadrado do grau Celsius. E no caso interno, 5 watts por metro quadrado do grau Celsius. A espessura da parede, 0,10 ou 10 centímetros, e do outro lado 15 centímetros, ou 0,15 metros, né? Lembrando aí que 10 centímetros, 0,10 metros é a mesma coisa, né? Bom, para a gente calcular qual a taxa de troca de calor, qual a taxa de calor que atravessa essa parede, sabendo aí que a área de troca é 50 metros quadrados, nós fazemos a seguinte expressão. que ponto ali, que ponto eu falo que ponto para dar valor em watts, é igual a delta T sobre R equivalente. O R equivalente é obtido por meio do circuito elétrico equivalente, que a gente vai calcular uma resistência equivalente aqui. A gente tem nesse caso quatro resistências. A primeira resistência é por convecção interna. A segunda, pelo primeiro material, com o K1, que é K1. A terceira resistência é do material com K2. Esse aqui tem K2 aqui, e aqui K1. E a quarta resistência é da convecção externa, né? Colocando isso de forma matemática, a gente sabe, então, que a recente equivalente, RE, é igual a 1 sobre A, veja que a área aparece em todos os termos, 1 vezes 1 sobre HI, mais L1 sobre K1, mais L2 sobre K2, mais 1 sobre HE. Substituindo valores, veja que todos os valores estão aqui em metro, não pode errar, tem que estar em metro. Então, nós vamos ter uma resistência equivalente como sendo 0,0141 metro quadrado grau Celsius watts. Fazendo a conta aí, a gente pega a temperatura 35, que é do ar quente ali, da direita, menos o 20, que é a temperatura da esquerda ali, dividido pela resistência. Dá 1.059 watts, ou 1.059 joules por segundo, que é o calor que entra através dessa parede, né? Veja agora aí o esquema, só para vocês verem, que a área de 50 metro quadrado é essa área aqui, ó. Só para não confundir, né? Essa aqui é uma área de passagem. Quando eu faço a conta lá, Q é igual a K, A, delta T sobre L, que é uma forma, quando tem só uma parede, né? E não é dupla, eu vou desse jeito aqui direto. E aí, a área está aqui, ó. No nosso caso, a área estava dentro do resistente equivalente, né? Que a gente viu ali. Bom, aqui eu tenho o L1 e o K1 para essa parede. L2, que é a espessura L, então, ó. Não esqueça, L é igual a espessura da parede. Só para ficar bem claro aí. E aí, o resultado é isso aqui, ó. O Q ponto, né? Em watts, é 1.059 joules por segundo, que atravessa desse lado de 35 graus Celsius para aquele lado de 20 graus Celsius. É isso. Espero que tenha entendido. E até a próxima aula.